Abrimos a edição de hoje com uma entrevista exclusiva com Vanuzia Nogueira, diretora executiva da Organização Internacional do Café. De breve passagem pelo Brasil, ela falou sobre os desafios da cafeicultura mundial. Ela é a primeira mulher no mundo a comandar a Organização Internacional do Café, a principal entidade que representa a cadeia produtiva do grão. Vanuzia Nogueira assumiu o posto de diretora executiva em maio deste ano, desde que se mudou para Londres, essa é a primeira vez que ela vem ao Brasil. E estar à frente da OIC nestes meses tem sido desafiador. É um desafio enorme, primeira vez que eu estou vindo ao Brasil, depois que eu assumi lá em Londres. Os desafios estão muito grandes, é uma equipe muito multicultural, que eu estou tendo que aprender a conviver com todos eles. Me estabelecer em Londres também não foi uma coisa muito simples, mas agora eu já estou com tudo muito bem organizado. E num momento em que o mercado está extremamente desafiador. Os preços estão ótimos, quem vê só preço acha que está tudo uma maravilha. Só que uma quebra de safra muito grande aqui no Brasil, os custos de produção aumentaram vertiginosamente no mundo todo, os desafios logísticos, além de todas as questões de sustentabilidade de ESG, que a gente tem que trabalhar agora obrigatoriamente. Deixou de ser uma questão opcional, passou a ser um pré-requisito para se manter no mercado. Então, são muitos os desafios, mas eu fui muito bem recebida em Londres. Estou tendo reuniões com os embaixadores de praticamente todos os países, conversando com todo o setor privado. E aos poucos a gente vai encontrando as formas de, pelo menos, tentar algumas soluções, algumas alternativas de soluções um pouco mais diferentes. Segundo a diretora executiva da OIC, a quebra na safra de café do Brasil é uma realidade. E os desafios para suprir a demanda global são grandes. Já está claríssimo a quebra aqui no Brasil. Realmente, a expectativa, o café está aquém, principalmente aqui na nossa região, do sul de Minas, região de Mojiana e Cerrado Mineiro. A produção está ficando aquém até do que se esperava, de que se tinha expectativa depois dos problemas das viadas e da seca do ano passado. E é claro que um país que produz e exporta um terço do café do mundo, é um fiel de balança. Então, o mundo todo está acompanhando muito de perto tudo o que está acontecendo aqui. A safra colombiana também está aquém do que se esperava. Na América Central, eles voltando a ter alguns problemazinhos com ferrugem. Hoje, infelizmente, já novamente na imprensa, o retorno da guerra civil na Etiópia. Então, são muitos desafios simultâneos. E que nós temos que ver como lidar com tudo isso. Os olhos do mundo se voltam para o Brasil neste momento em que a quebra na safra é uma realidade. Afinal de contas, somos o maior produtor e exportador do grão no mundo. E a demanda global pelo grão aumentou nos últimos anos. Só que outros países produtores também vivem desafios. Mas, apesar de tudo, perderam o título de maior produtor. Ah, isso está longe de acontecer. Eu acho que existem alguns países que estão aí firmes. Vietnã com uma produção muito interessante. Colômbia com uma produção muito interessante. Honduras teve uma produção muito grande e caiu um pouco por causa dos problemas dos furacões. Ou seja, novamente, mudança climática afetando diretamente. Hoje, novamente, com problema de ferrugem por ali. Mas a gente vê Uganda crescendo muito junto com Etiópia. Então, nós vamos conseguindo manter esse equilíbrio. Mas o Brasil, em os produtores, decidindo que continua sendo bom para eles, continua sendo um negócio importante para eles o café, perder essa posição de primeiro nessa lista, está difícil, ainda está muito longe da gente conseguir isso. O consumo de café no mundo aumentou após a pandemia. Para a OIC, buscar o equilíbrio entre oferta e demanda é a grande questão. O que nós estamos imaginando, as estimativas da OIC, é que a gente vai ter um crescimento esse ano de 3,3% no consumo e talvez uma redução de cerca de 1% em relação ao que foi produzido no ano passado. O que vai acontecer é que a gente vai ter o estoque de passagem praticamente zerado. E vamos ter que verificar como que nós vamos trabalhar nos próximos anos. Então, o que a gente imagina que vai ser todo esse processo? Vai ser passando por mecanismos de maior assistência técnica, variedades com qualidade e produtividade simultânea. E em muitos países cuja produtividade é muito baixa ainda, buscar alternativas para que eles aumentem o nível de produtividade das lavouras deles. E aí, com isso, nós tentarmos equacionar todo esse mercado. Porque nós precisamos ter um equilíbrio. Isso é importantíssimo, a gente ter um equilíbrio entre oferta e demanda. Ainda segundo a OIC, a busca pela prosperidade do produtor é uma das prioridades. A nossa posição dentro de OIC é muito clara, é buscar cada vez mais... O pessoal tem usado muito a palavra prosperidade para o produtor. Eu, de vez em quando, eu tenho desmistificado um pouco isso e colocado aqui, a gente procura a lucratividade mesmo. E não pode ter vergonha de falar, não, por que tem que ter? Por que o produtor tem que ser sempre o elo sofrido da cadeia? Não pode ser. Então, em sendo um negócio lucrativo e que agregue para os produtores, para as famílias efetivamente, vamos seguir em frente. E é isso que a OIC tem buscado, esse equilíbrio com lucratividade em todos os elos da cadeia. Então, esse é o meu maior desafio. E assim como o café é uma planta resiliente, o cafeicultor também não pode perder a esperança. Eu sou de uma quinta geração de família de produtores de café e a gente conhece bem o que é esse nível de resiliência. E assim como o café é esse nível de resiliência.